Como recuperar um arquivo da lixeira? Esse método só funciona se você ainda não esvaziou a lixeira, tá? Você pegou aqui um arquivo, excluiu, e aí ele foi aqui pra dentro da lixeira. Então você vai clicar com o botão esquerdo duas vezes aqui nela, e vai abrir a pasta da lixeira. Pode ver aqui em cima que tá escrito lixeira, e isso aqui é o que tem dentro dela, tá? Pode ser que esteja assim, ó, pequenininho, você pode clicar aqui embaixo pra deixar grande. E aí você vem aqui, clica com o botão direito do mouse, clica em restaurar, e pronto, ele sai da lixeira e volta aqui pra sua área de trabalho ou pra pasta que ele estava antes, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve, e até mais.